Professor Eliane, quer dizer que essa árvore aí está plantada com capricho. Ah, essa aqui com muito amor, com muito carinho. E depois de N aulas que vocês deram em relação ao meio ambiente, ecologia. Então isso é o resultado de uma experiência já de um bom tempo, né? Com certeza. Parabéns. Está fechando assim com chave de olho. E assim a escola de vocês continuará sendo campeã nos índices. Ah, a gente tem, vai continuar, tem trabalhado para isso e vai continuar trabalhando e se empenhando cada vez mais para isso. Pois é, isso é bom demais. E a criatividade, né? Porque além desses projetos vocês têm muitos outros, né? Sim, com certeza. E nós temos assim uma dificuldade muito grande, porque a nossa escola é uma escola pequena, é de madeira, tem mais de 60 anos. E nós temos lutado muito para conseguir construir uma escola nova. Então é um problema que vem se estendendo assim ao longo dos anos, porque a escola, o terreno para a construção da escola nova foi doada há mais de 60 anos atrás. Mas não tem documentação, foi assim, naquela época a palavra ainda valia muito, né? Hoje em dia já não é mais tanto assim. Então é um processo assim que está na justiça, vem se estendendo. Então nós temos lutado muito para que a gente consiga construir uma escola nova e assim continuar cada vez mais, né? Fazendo a diferença na educação da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, com certeza. Qual o nome da escola? É a Escola Estadual Ângelo Trevisan. Pode repetir? Escola Estadual Ângelo Trevisan. Ela fica em que bairro? Fica no Cascatinha, em Santa Felicidade. Ângelo Trevisan. É na Rua Ângelo Trevisan, número 180. Rua Ângelo Trevisan, nome é Ângelo Trevisan. Sim. Parabéns, né? Obrigada. E parabéns a quem doou esse terreno, né? Ah, com certeza. Ou pelo menos emprestou, né? É.